Vamos para mais uma notícia do BBB18. Não esqueça de deixar seu joinha para fortalecer o canal. Kaysar, participante do Big Brother Brasil 18, da TV Globo, se machucou na última terça-feira, 6, e assustou os demais competidores ao aparecer com a boca sangrando. Isso porque o brother não foi muito bem sucedido ao fazer a barba e cortou os lábios. Ana Paula e Patrícia ficaram impressionadas ao perceberem o sangue escorrendo no rosto do garçom e pediram para ele tomar cuidado para não pegar uma infecção. Quis mudar aqui um pouco mas deu uma escorregada. Está tudo bem, tranquilizou ele, sorrindo. Jéssica ainda brincou com a nova aparência de Kaysar. Ficou sério, agora está parecendo um empresário. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeiro lugar.